A magia preparada pra você É uma guerra espiritual Que você não vê o inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos desércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado Ele vai abatendo exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai deslivrar do perigo Ele vai... Você olha pra ela no banheiro É a mesma coisa Ficou errado É, você é a mesma coisa De novo, de novo, de novo Lindo, nós botamos o celular assim também Mulher, bota o celular aí pra nós ver a letra Que nós te atrapalha É, porque nós te atrapalha sem a letra Vai, Toi, vera, Toi É, deixa eu pegar a letra aqui É, deixa eu pegar a letra aqui do meu Eu vou ficar segurando o meu celular Aí tu vai ficar com o lá gostado, viu? É Aí Vai cantar o meu assim mesmo Tu não ficou muito rindo não, cojado não Eita, Laura Vai cantar assim, viu? Não A graça é essa De novo, de novo A graça é essa, Vitória Eu gostava assim mesmo, porra essa graça Porra essa graça Não, tem que achar a graça só Tem que... Vai, não tava nem filmando Não tava nem filmando Não tava nem filmando É uma guerra espiritual Vocês tem que fazer o gel Eu vou deixar meu cabelo na cara Pra o povo não ver muito minha cara É, quem não vai outro hinho agora? É outro lá não Não, tem que ser esse daí É, tem que ser esse aí É bonito E elas vão cantando trem? Não, não, aqueles outros não deu certo não Mas elas querem apagar, não deixando não Apagar não A graça é essa aí Aquele primeiro, o primeiro ficou bom, o primeiro Você vai ver quando vem na graça só? Eu tô com o tio Fer Ele deu o leque Não pode ficar des acerca do vídeo não? Não é para sair negocard Não, dá certo não Chega, galera Você tem que ficar em pé fazer um gesto Antes daqui na terra arrumada O que que tem? Sai sair vocês da brusa pra cima Da brusa aqui pra cima Da mesa pra cima Sai sair vocês Não tem o efeito? Tem o efeito não tem onde feito determinado Eu, 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 eu... tem que ser normal é por isso que você é bonita e pode